Tem Gatinha Tem Gatinha Amor, meu samba não tem hora pra acabar Por quê? Amor, meu samba não tem hora pra acabar Amor, meu samba não tem hora pra acabar Tem Gatinha, tem princesa O samba vai começar Bato perna de primeira Não tem hora pra balar E a galera com certeza Toda já se ouviçou Só falta você que é meu grande amor Amor, meu samba não sai de moda Diz no pé, entra na roda Hoje eu quero te ver sambar Oba, oba O seu requebrado esconde um mistério Você me tira do sério Faz de tudo pra me encantar Amor, meu samba não tem hora pra acabar Amor, meu samba não tem hora pra acabar Hoje eu vou feliz na vida Quero bebida pra beber morar Amor, meu samba não tem hora pra acabar Amor, meu samba não tem hora pra acabar Amor, meu samba não tem hora pra acabar Amor, meu samba não tem hora pra acabar